Aqui embaixo, aqui embaixo eles estão indo arrumando essa entrada, é o ateliê do Brancuccio. Brancuccio era o escultor que mudou também os vários paradigmas da arte. E é muito interessante que aqui a gente pode ver a reconstrução dos quatro ateliês que ele teve aqui em Paris. Na verdade, todo o grande corpo do trabalho do Brancuccio foi produzido em Paris, no 15º arrondissement. Na verdade, ele teve dois locais diferentes e ele foi incorporando salas para aumentar esse estúdio. E é muito emocionante. Ele foi doado para o Centro de Arte Moderna do Pompidou e eles recriaram aqui. É uma obra do Renz, o piano. É muito emocionante, sério. Eu vi as ferramentas, a forma, sabe, como ele distribuía o espaço. Eles não tentaram que fosse, tipo, igualzinho que estava na hora da morte. Mas que a gente, entrando nesse ateliê, a gente tivesse a exata sensação de como ele trabalhava. E isso a gente tem. E é muito, muito emocionante. É lindo. É lindo. É lindo.